A empresa que organizou o sistema de votação eletrônica na Venezuela disse que a eleição da nova Assembleia Constituinte foi manipulada. Segundo o diretor da Smartmatic, o governo aumentou em pelo menos um milhão o número de eleitores. Depois da eleição, as autoridades afirmaram que mais de 8 milhões de pessoas teriam votado, um recorde para o país. A presidente do Conselho Eleitoral da Venezuela disse que a acusação é irresponsável. A oposição pediu uma abertura de inquérito no Ministério Público e prometeu protestos para impedir que a nova Assembleia Constituinte tome posse amanhã. Diante da crise política no país, cinco opositores do presidente Nicolás Maduro pediram abrigo e estão na Embaixada do Chile.